A sociedade está dizendo, precisamos de uma reforma e nós vamos dizer, essa é a reforma que nós queremos. Uma reforma política que fortaleça a democracia direta e participativa e aprimore a democracia representativa, o sistema eleitoral e os partidos políticos. Uma reforma política que democratize a informação e a comunicação. Uma reforma política que democratize e promova a transparência no sistema judiciário. Bom, consenso, por último, consenso, o fortalecimento dos partidos, financiamento público exclusivo contra o voto distrital que nós intensifiquemos a nossa disputa no que está posto como pauta do Congresso. Que são os quatro pontos aqui colocados, né? Financiamento público, listas pré-ordenadas, sidelidade partidária e voto distrital. Financiamento público de campanha é inegável, quer dizer, nem se discute. A fidelidade partidária é o que nós queremos ter como consequência. Concordo plenamente com a fidelidade e a questão de que o financiamento público exclusivo é um elemento fundamental para que as mulheres possam se eleger. Eu acho que a gente tem uma cultura política que precisa de reforço aos partidos. Precisa, eu acho que a lista aberta, ela favorece a personalização, assim como o voto distrital recuperando a contribuição de Brasília. A gente tem que debater com as mulheres durante todo o processo de conferência de como o voto distrital é prejuízo para nós mulheres. E negar frontalmente, radicalmente o voto distrital. O crescimento ou a exigência de que os cargos e os mandatos tenham uma identidade partidária com certeza força ou diminui o caráter de negociata da política partidária brasileira. O limite aos números de mandatos, questão da fidelidade partidária, a lista aberta não. Eu acho que a lista é fechada e é pré-ordenada. Nós não podemos entrar nessa briga, a meu ver, pela metade. Nós vamos defender que elas sejam construídas por não que fique exclusivamente a cargo das executivas partidárias, mas que tenha consulta, não é? Porque você acha que a construção e a defesa da lista depende de uma série de outras questões que eu acho que deve estar aqui no debate. Listas partidárias que rompam efetivamente com um modelo de representação que é dado pela representação individual e que corroe toda a prática desenvolvida pelo movimento feminista ou pelo menos defendida pelo movimento em todos esses anos de fortalecimento da representação coletiva. Então, eu acho que essa discussão é realmente a lista e alternada e começando por nós. Sabe por quê? Começando por nós, sabe por quê? Porque a diferença já é muito grande. Nós temos que fazer a discussão sobre a questão da equidade, não é? Não quero dizer que a gente vai amanhã conseguir paridade e que tem que implementar paridade agora no próximo congresso da CUT ou no próximo processo eleitoral, se é o caso, se na reforma política a gente garantisse isso. Agora, eu acho que a gente tem que fazer a discussão. Além da gente ocupar esse espaço do jeito que ele está colocado hoje, a gente tem que criticar ele e a gente tem que criticar essa mídia que está aí e que está também falando dessa reforma que é a que está no congresso. A mídia não fala da reforma que tem a democracia participativa que a gente quer, a democracia direta que a gente quer, a democratização da comunicação, a transparência do judiciário. O que o congresso está propondo são mudanças pontuais nos aspectos formais, estritamente técnicos, de um sistema eleitoral partidário que absolutamente não dá conta dos problemas e distorções do sistema político e muito menos das questões que dizem respeito à nossa participação, à nossa exclusão do processo político. A gente não pode ficar na discussão de simplesmente ocupar espaço de poder, mas sim a discussão de reestruturação, mudança do sistema político no seu conjunto, inclusive nos aspectos da democracia direita. É fundamental que a gente leve esse debate para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais. E eu termino com essa frase, sabendo que não vamos resolver tudo, mas enquanto a gente quiser inteiro e não pela metade, temos que fazer por onde para conquistar esse inteiro. Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Dois anos depois. Seminário Democratizar a Democracia. A reforma política e a participação das mulheres. Belém, janeiro de 2009. Aqui no Fórum Social Mundial, estamos dando continuidade a um debate sobre a reforma política no Brasil, envolvendo um conjunto de mulheres, nesse período, vem conversando sobre essa questão. Nós, trabalhadoras rurais, estamos absolutamente envolvidas e entendemos que a reforma política brasileira deve acontecer com o envolvimento real da sociedade brasileira, dos movimentos de mulheres, de mulheres urbanas e de mulheres rurais. A reforma política, assim como outras reformas, nos coloca inspiração, desafios políticos de recolocar o debate político, teórico e cultural sobre a relação entre reforma e revolução. Esse debate precisa ser de propriedade dos movimentos sociais, dos grupos de mulheres, das associações, do conjunto da sociedade brasileira. É muito interessante fazê-lo no Fórum Social Mundial, porque nos cria uma possibilidade de um debate mais amplo, mas é um campo da esquerda, é um campo de mudança social, é um campo que é um campo privilegiado para nós feministas investirmos na reforma política, investirmos no debate da mudança política. Então é muito importante que todas as mulheres sejam impuídas, participando, porque nós sabemos, nós só conseguimos mudar, avançar, se nós tivermos mobilização, e tivermos todas juntas. Numa plataforma, já existe a plataforma dos movimentos sociais, a gente tem que disseminar isso na sociedade. As mulheres estão massivamente nos movimentos sociais e nos mecanismos da democracia participativa. Do ponto de vista teórico e político, eu dependo de sempre ocalecer os três vícios, representativa, direta e participativa, não tem como democratizar o processo e a democracia política. Claro que é muito legal e importante, mas democratizar a democracia é uma luta que vai dar sociedade para o Estado e não precisa ir com muita força. Eu acho que o movimento de mulheres, o movimento feminista está fazendo isso. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Eu acho que o movimento feminista está fazendo isso. Obrigado.